Olá, eu sou o Mauro da construção Estou aqui no empreendimento Mandarim hoje para te convidar para conhecer e estamos na semana de lançamento, uma semana bem importante com decorado aberto, já estamos alocando as unidades, decorado de 88 metros e 140 metros, uma torre fantástica que é o segundo lançamento do Mandarim nessa região e você é meu convidado. Apartamento de 88 metros com sala ampliada, planta padrão é de duas suítes, mas essa planta do decorado é sala ampliada, uma suíte e banheiro ampliado também, aqui você consegue colocar sua banheira tranquilamente. Esse é o apartamento de 140 metros, está com três belíssimas suítes, sala ampliada já integrada com a sacada, cozinha americana, temos lavabo e WC de serviço. Pessoal, quero agradecer a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui e não se esqueça, quando chegar no empreendimento é só procurar o Mauro da Construtora Cirela que terei a honra de atender todos vocês aqui no empreendimento. Muito obrigado e até mais, aguardo vocês. Obrigado.